Aplausos 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 dormindo, sei que milagre a gente não faz na mão de pudim, a situação é difícil mesmo, fiquei muito feliz com o pronunciamento do Jesus Márcio colocou os pés na realidade, não adianta a gente sonhar que as coisas estão se resolvendo na mão de pudim isso não vai acontecer espero que vocês tenham a paciência mas de passinho em passinho nós vamos caminhar e as coisas vão melhorar quero agradecer também, não posso deixar de agradecer a meus familiares e aos meus amigos que muitos deles inclusive levantaram a bandeira pediram voto pra mim e eu tenho certeza que eles só deram a cara a tapa porque eles me conhecem e sabem o quanto eu esperei, o quanto me preparei pra esse momento aqui por fim, quero desejar a todos os mais vereadores o melhor dos trabalhos desejar ao Jesus Márcio uma boa divulgação desejar aos seus secretários um bom trabalho a todo servidor um bom trabalho e conforme eu disse na missa espero que em 2020 todos nós olhamos pra trás e fiquemos orgulhosos do que a gente fez tenho fé nisso de conquistar uma cidade melhor pra todo mundo que ama e que é o bem dessa cidade todo mundo aplausos a todos a todos a todos a todos o bem dessa cidade Obrigado a todos a todas eu